Bora, Skit, bora lá, porque a parada aqui tá andando e tá andando muito rápido. A gente já tá vendo os bans na tela, a Kale, Seju, Ash pelo lado da T1 e do lado da DRX. A Katelyn foi o último ban, eles já tinham tirado o Lucian e a Gata e o Mizinha. Vários first pick mais uma vez. Olha como fica, né, cara? Vários, de repente, na final, super prioridade. Esse tipo de campeonato, que é um campeonato um pouco mais longo, o meta vai se desenvolvendo ao longo do tempo. É que nem se a gente tivesse patches mais longos na própria solo kill e no próprio CBLOL. Com mais tempo entre um e outro, talvez essas coisas se desenvolvessem um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, é importante você mudar e corrigir o que tá errado. Olha essa volta do time da DRX, hein? Volta muito forte, Kalista e Renata, pra tentar fazer esse counter, pra tentar jogar contra esse vários, que por enquanto ainda não teve solução. Pressão de lane, né? Early game fortíssimo que tem Kalista e Renata. Renata consegue se posicionar um pouquinho mais agressiva quando tiver ultimate da Kalista. Kalista, early game, sempre muito interessante de falar. No entanto, já vimos que é uma campanha de alcance um pouco curto e contra vários karma. E esse draft tá indo muito rápido. Se tem esse alcance curto da Kalista, vai ser uma dificuldade, porque tem um que tá montando essa composição de muito alcance. Vários, agora Azir, a própria karma você já tinha falado. A karma contesta bastante uma pressão de rota que você queira exercer contra ela. Por mais que a Kalista tenha seus problemas de alcance e tal, ela ainda é muito forte no começo da partida, então ela pode aproveitar muito bem. O draft é um cara que sabe jogar muito bem com essa campanha, então eu acho que é um fator que a gente tem que levar em consideração. Mas sobre o que eu tinha conversado com o Marlon ali durante o nosso intervalo, é exatamente isso. A equipe da DRX vai esperar pra tentar num counter, numa última escolha, responder a opção do Zeus e isso pode mudar bastante o rumo do jogo. E olha o detalhe do draft. O Atrox passou batido. Já estão começando com isso. Na segunda fase de buzz, a DRX tirou o Ione, até um na hora respondeu com o Atrox. Que foi algo que o GSTV tinha alertado, que a turma seria. Quero ver quem vai sobrar lá pro topo. É, no final das contas, a gente pode acabar caindo pra um matchup mais desses de contato, né? Como já mostraram que esses dois jogadores foram importantes, cada um na sua respectiva vitória. O Zeus sempre fazendo muita diferença pra Theon, o King, que tava em muita pressão. Ele tava sob muita pressão naquele jogo passado e ele desempenhou muito bem. Com os últimos bans, achei que o time da DRX talvez tenha levado vantagem nessa questão da selva. Porque o Piosic tá mostrando que tá muito confortável em jogar com esse Viego. Eles tiram o Lee Sin do Onia. Quero ver o que o Onia vai jogar na selva. Cara, é impressionante quando o jogador chega... É impressionante, né, Napol? Quando chega no nível que você bane os Kindred e deixa o Viego aberto. Porque sabe que o Piosic é muito bom com os campeões. Sim, e que Counter é especificamente um campeão que você gosta muito, que é o caso do Graves. E é por isso que é tão importante você ter algumas escolhas diferenciadas na sua pool que ameace o adversário, sabe? Que force ele a gastar um ban que poderia ser colocado numa coisa mais meta. Mas é colocado pra te tirar do jogo. É exatamente o que acontece aqui. Se fosse Kindred contra Graves, é um matchup interessante. Também tira todo aquele ritmo de jogo que a gente gosta de falar. Afinal das contas, nem precisou. Foi pra Viego mesmo ali o Piosic. E olha, falando lá do topo, Napol já tinha cantado. Talvez a gente tenha precisado campeões de contato. Você usou essa expressão? Mas não era um dos tanques que eu tava querendo falar, eu estava errado. Não era um tanque. Justo. De um lado o Gragas, do outro o Orne. Dois tanquesaços lá pro topo. Você vê vantagem pra algum dos lados? Não tem, não tem não. A questão é que o W do Gragas bate pra cidade de vida, então é interessante a mesma coisa. O W do Orne também bate pra cidade de vida quando ele aplica ali o... Como é que é o nome do efeito? Aí já não sei. É aquele stonzinho que ele dá. Vocês sabem do que eu tô falando. Ele tem um nome específico aquele efeito, porque é só o Orne que tem. Enfim. Tanques no topo não vão fazer nada de interessante, eu acho. Mas olha, eu acho que quando a gente olha pra composição desses tanques, eu gosto um pouquinho mais da DRX. Por quê? Porque eu acho que abre um espaço pra você dar a cara de uma maneira mais facilitada. E eu acho que a Kalista, ela precisa de uma linha de frente muito forte pra que ela consiga ter um crescimento decente dentro do jogo, senão é um alvo muito fácil. Tendo o Renata, tendo esse Viego, tendo esse Orne, que além de uma ótima mecânica de engage, de desengage, esse controle de grupo que o Napon citou, que é só dele. Vamos adicionar isso aí também como ponto positivo. Eu acho que no geral você vai aproveitar mais do Orne do que do Gragas. Eu acho que eu sinto falta de uma linha de frente um pouquinho mais consistente, até mesmo visando o crescimento de jogo do Guma. Ah, mas sempre que a gente fala do AT1, já caí nessa armadilha, Dudu. A gente olha pra composição do AT1 e fala, essa composição é difícil de ser jogada. Não é nem por questão de... E os caras conseguem, velho. Não é nem por questão de dificuldade. A gente tá vendo pela escolha da runa que o Guma vai pra opção mais clássica de atirador e não pra que o Deft foi na última partida de poke. Foi assim no primeiro jogo já, né? Só que no primeiro jogo eu sinto que a AT1 tinha linha de frente o suficiente, ou ameaça o suficiente pra abrir o espaço pro Guma fazer o que ele quer. Nessa partida eu acho que isso vai ser um pouquinho mais difícil. Calma aí, Dudu, porque o time da AT1 veio toda juntinha pela parte inferior do mapa, tentando ganhar um pouquinho de território. A DRX tá esperta, não dá mole, todo mundo recua. Você acha que o Gragas não é o suficiente pra ter essa linha de frente, pra esse espaço que o Guma precisa? Pode ser, pode funcionar, depende muito do que ele vai conseguir criar ao longo desse jogo, do que ele vai conseguir criar de vantagens, mas eu ainda acho que o Orne nesse quesito vai ser muito superior a ele. O Honor vai dar de cara com o Barrel, vão saindo todo mundo, fica aquela estranheza, aquela estranhada. A sentinela do time da DRX foi colocada na passagem, então eles tão vendo o Honor, por exemplo, se movimentando. Do lado da AT1 eles não conseguiram nenhuma sentinela mais profunda no território adversário. É que assim, é muito interessante você invadir em 5 pra garantir que você vai conseguir se sair muito bem, caso trombe com algum jogador e ao mesmo tempo o que a AT1 fez foi garantir o domínio das moitas do bot. Então limparam tudo lá, passaram aquela lente, sabiam que não tinha controle da DRX dessas moitas. No entanto, o preço que você paga é que você dá espaço pro outro time invadir você e colocar uma sentinela de P. E é isso que a gente vê. Tem todo o PF do Graves aí traqueado da equipe da DRX. Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho. Volta o confronto que a gente teve na primeira partida pelo meio, que é o Faker jogando com esse Azir contra o Zeca. O Zeca tá insistindo nesse Silas no primeiro jogo, no novo certo, mas no segundo ficou legal. Inclusive ele ficou muito forte, foi um dos responsáveis por aguentar a DRX no jogo na hora que eles estavam na dificuldade. Eu acho que independente do que acontecer nessa série inteira, o Silas não tem como ser uma escolha ruim pro Zeca. Ele é muito bom com essa escolha e se não der certo com outros fatores. Até naquele primeiro jogo, vamos lembrar, a primeira jogada agressiva deu certo pra ele e que tava na vantagem. É que, pra mim, o que pesou muito naquela primeira partida foi o que aconteceu no bot, uma grande jogada do Queria, depois o roubo do objetivo, então aos poucos foi minando o crescimento da equipe da DRX. Mas do Zeca especificamente, desde o primeiro jogo esse Silas dele tá sendo muito forte. Ó o P. O Cic chegando na parte inferior do mapa, foi visto pela sentinela, então o Queria e o Guma já começam a recuar, o Honor tá aqui, é um 3 contra 3, Piosic, encontrou o Guma Ayush, ele vai tomando muito dano, tenta devolver, garante a eliminação pra um lado e pro outro. Agora é o Honor mandando bala pra cima da DRX que consegue recuar, um abaixo pra cada lado, mas quem pegou pela T1 foi o Queria, quem pegou pela DRX foi o Deft. A lente do Piosic não pegou naquela sentinela que tava no rio, então ele foi visto chegando a T1, armou a play com a chegada do Honor também, mas o Guma não se portou dessa mesma forma, talvez não entendeu essa mesma intenção ou não esperava que ia tomar tanto controle de grupo. Foi ali o CC do Viego, logo em seguida o follow-up com o CC da Renata e ele foi batido com velocidade. Ainda assim, 2x3, naquele primeirinho da fight, aquele começo da fight, devolveram a kill. Mas o First Blood ficou pras mãos do Deft, que tá, a gente veio, até mesmo por ter ficado vivo, né, o Guma conseguiu ali pegar um pouco mais de recurso de farm, mas ainda assim a eliminação interessante pro Deft. A gente vai ver exatamente no detalhe que o Piosic que foi visto, sim, por essa sentinela, não tirou essa visão, essa lente e o Honor tava próximo, mas quando ele chega, o Guma já tinha sido eliminado pelo Deft e aí cobra muito bem na sequência. Então a chegada do Honor, na verdade, não mudou muito do que tinha acontecido na luta. O grande lance é que o time da T1 tava botando uma pressão enorme na parte inferior do mapa. Quero ver como é que vai tá o farm agora, ó, ainda tá com vantagem pro Guma. Se o Deft não pega esse abate, o jogo tava complicado pra essa Kalista. É, o First Blood ajuda muito, né, então como eu disse, o Guma ficou vivo, ficou pegando o farm na rota e isso ajudou bastante nesse crescimento dessa vantagem de farm, mas não tá tão atrás assim o Deft. É que a gente não pode aqui pedir o ouro, né, não é... Atuando aí, Betinho! Não é o nosso Betinho que coloca o ouro, mas... Se você gritar alto o suficiente, daria certo. Ó, seguinte, quando a gente fala de bot lane, Brun, tá... O Milon tá lá, ó, Milon, pede o ouro aí, rapaz! Aparece o Milon encostando no ombro do pessoal pra pedir o ouro, né. Mas, ó, voltando ao que eu tava querendo falar. A bot lane, eu desconheço fase de rotas mais forte do que a de vários karma, Dudu. Não tem como. Quando você coloca na conta aí o potencial de abate, o potencial de puxar a wave e se proteger também de alguma agressão do outro time, é muito tranquilo pra karma. Só que pro resto do jogo, o Renata é muito mais boneco. Ah, então eu ia falar isso. Pra Kalista e Renata foram pegos pra ter prioridade lá no bode. Uma contra karma em vários não dá. Acho que nada com karma ali. A karma praticamente sozinha já define muito do que vai acontecer com a pressão dessa rota. Por mais que não esteja com a build de poke e é sempre muito forte, o Varus pode ficar avançando a linha de minions, fazendo exatamente o que o Guma tá fazendo. O Honor tá por aqui também pra um cover, pra uma suposta tentativa, porque o Piosic sabe que a sua bot lane precisa de ajuda. Olha o Sururu se armando aqui, amigo. O Honor usa o pin estouro. O Piosic tá doido pra pular pra cima dele. Tinha o apoio da bot lane. O Honor vai saindo, vai dar de cara pra essa sentinela. O Graves consegue tirá-la tranquilinha, rapidinho. Ainda assim, ele não tira. Ele vai se movimentando pra parte inferior do mapa. O time da T1 quer continuar com a pressão. E pra continuar com essa pressão, eles precisam da presença do Honor. A questão é que nesse primeiro momento, eles estão com os mesmos itens nas mãos. Então ainda não conseguiu converter essa vantagem de farm, que tem o Varus, em itens. Ai, meu Deus. O Piosic tá no flanco. Pode obusar alguma coisa? Acho que não vai ser visto. A T1 viu. A T1 viu. Eles vão recuando. Dessa vez, o Guma e o Queria se movimentam de maneira mais intensiva. Agora o XP. Achei que fosse ouro. 4 foi impactado. Apareceu aqui no lugar dos itens. A vantagem nesse momento do Guma é de cerca de 200 de ouro. É uma vantagem ok pro tempo de jogo, mas não é tão grande assim quanto poderia ser. Por conta do First Blood, né? Só o First Blood dá um salve. Porque em questão de farm, o Deft tá apanhando bem, né? E o Zeca nessa movimentação? Ele vinha descendo ali pelo rio de maneira concisa. Acabou recuando. Agora vem o Piosic também fazendo a movimentação. O jogo tá pelo bote. A gente praticamente não viu o Zeus e o King jogar. Aí já esperava um pouquinho disso. É sim, tanque no top é assim mesmo. O importante é que eles tenham os tepens disponíveis. Então se precisar um tepensinho na torre pra ajudar em alguma play. Podem ou podem utilizar pra lane mesmo. Mas aqui a T1 vacilou, não viu. Essa visão tava muito dominada por parte da equipe da DRX. Todas essas descidas do Zeca, esse momento que o Piosic esteve por ali. Eles sempre dominaram essa visão. Então era uma parte que era arriscado pra T1. Então pra mim explica bem o porquê que esse primeiro objetivo fica nas mãos da equipe da DRX. E já é uma vantagem interessante. Não vamos ter essa alma pela terceira vez. Vamos ter uma outra alma do jogo. E dessa vez vamos ver se é a Hextech pra ajudar o nosso bolão. Cara, mas olha só. Essa vantagem de farm... Você não colocou o Hextech? Claro que não. Nem sei qual que eu coloquei na verdade. Mas eu acho que não foi o Hextech. Eu fui na tradição, fui nas nuvens. Eu sei que o Gruntai não foi no Hextech. É, eu me dei mal nesse daí. Aí o Zeca, dá pra limpar a onda de mínimo. Eu ia falar da parte inferior do mapa. Que o Guma tá muito na frente do farm. Daqui a pouco ele tá dobrando o farm do Deft aí. E não dá, meu amigo. E não parece que vai mudar essa situação a princípio aqui no bot. O ponto positivo foi que conseguiram se segurar a tempo suficiente. Porque apesar do farm estar disparado assim por bastante tempo, não precisou. Não tinham os itens comprados ainda na lane. Tá, olha a opção da DRX. Estão tomando uma sova no bot. Então eles vieram pro Aralto. Só que o Guma ficou sozinho na parte inferior do mapa. Vamos ficar ligados. O Zeus tá de cara com o Piosique. Esse Aralto deve ser da DRX. Será que eles conseguem a mais um abate pra cima do Zeus? Aparentemente não. Ele vai saindo. A T1 reconhece a fragilidade do momento. Vai sair desse Aralto pra DRX. A questão é que o bot fez um stack de wave maravilhoso. Imenso. Aqui e vão bater muito nessa torre. Teve um DP do Ornus que ele vai ter que até que lutar aqui pra limpar a onda de Minions. Mas é do Ornus. Vem fechando o Ornus. Lá vem o ultimate. O cabrito do mal tá aí. Limpa a onda de Minions. O King. O Zeca parou. Deu de cara com o Ornus. O Ornus vai ter que sair do jeito que pode. Sack Rápido garante isso pra ele. Agora a T1 conseguiu uma barricada só. Eles vêm pra mais uma. Que é uma segunda barricada por ter abrido mão do Aralto. Só que a galera da DRX tá lá no topo. E o Gragas pode ter que se segurar aqui do mesmo forma. Pode ter que gastar. Já gastou o ultimate até mais cedo. Na verdade. Então fica essa corrida pela torre lá no bot. Tá com mais dano aí a equipe da T1. Eles tão pressionando muito mais. Mas a DRX tem o Aralto, né? De olho onde eles vão soltar esse Aralto. Pois é, eu pensei isso. Se o Piosic cola aqui, ele tá chegando meio atrasado. Eles podem soltar esse Aralto. Vem mais uma onda de Minions. A favor do time da DRX. O Zeu já viu. Ele tá cercado por três jogadores. Ele vai então saindo. Foi atordoado. Usa a barrigada. Sai de perto. Deixa a DRX com a prioridade pra essa torre. Eles têm o Aralto pra poder macetar essa torre. E de repente já garantir ela. Vem fechando a DRX. O Aralto foi solto. Mas a onda de Minions foi detonada. Será que leva? Será que não leva? Vai ficar no FIAP. Bem na torre. Ela tá de pé. O Zeus não. Ele é detonado. O Piosic garante a eliminação. Chegou o Warner. Tarde demais pra poder salvar seu companheiro. Mas talvez no tempo suficiente pra salvar a torre. Enquanto isso, do outro lado, a galera da T1 vai macetando a torre também. Os top laners vão sofrendo muito pra se defender. Ficou essa briga de quem ia levar a primeira torre. Acabou que ninguém levou. Só que o Zeus foi eliminado nessa ofensiva por parte da equipe da DRX. E olha só. Eu sei que teve que gastar o flash aqui porque se não tava correndo risco. A T1 ainda vai manter a pressão por aqui. Bolão. Bolão. Você caiu ou não? Vamos destruir. Vamos destruir. Dudu falou que vai. O Kingen para por ali. Vai tentar segurar. Joga tudo pra cima dessa onda de Minas. Tem uma catapa que vai tentando dar aquela moral. Agora o Kingen parece que desistiu. Ele recua. A torre vai sendo detonada na emoção, Dudu. Caiu. Finalmente ela vai pro chão. O Kingen tem que meter o pé. Gasta esse flash. Mas agora, depois de tudo isso, é que a gente consegue ver o saldo e o estrago. Olha o Varus em relação à canista. Mas olha o Pio Cic em relação ao Honor. Já abre uma vantagem muito grande. E uma das coisas que pra mim se repete bastante nesse Mundial é que a diferença dos caçadores, se o jogo for avançando, é o que mais vai causar impacto depois no restante da partida. E o Pio Cic pra mim tá fazendo boas movimentações. A gente tá vendo que o Zeca tá bem participativo. Pode ser uma dupla que vai infernizar principalmente a vida do Honor, que dessa vez não tá tão forte quanto estava de Graves naquele outro jogo. Já conseguiu seu primeiro item em ambos os lados, só que o item do Honor é mais barato. É mais tranquilo pra ele fazer esse primeiro pico de poder, na verdade. Mas o Viego tá muito, muito bem. A gente viu como o Viego foi um dos poucos campeões que cresceu em prioridade em relação a todos os piques, agora chegando nas semifinais. Então tá sendo muito, muito importante pra essas equipes que estão aqui nesse finalzinho de um campeonato. E a gente sabe por quê. O potencial de teamfight é muito grande. Deft que tá numa fome danada, meu amigo. Conseguiu uma barricada, tava roubando um Gromp ali. E o Pio Cic falou, pô, vai meter essa? Vai levar meu Gromp assim, na cara dura? Vem chegando a T1, na parte inferior do mapa. Tem três jogadores contra os três da DRX. Lembrando que essa torre foi destruída. Primeira torre do jogo, demolição premiada pro time da T1, que não fez o primeiro dragão. Então eles querem esse aqui, vão levar. É que a DRX não tomou cuidado com uma coisa muito importante, que era perceber que o Gruntar seria o caster dessa final. Importante isso. E que sempre que o Gruntar casta uma Kalista, ela vai mal pra ele ter razão no argumento dele de que ele gosta também. E aquele link também, né? A culpa é minha que a Kalista vai mal, né? Não, mas eu tô continho, Gruntar. Eu não tô dizendo que a culpa é sua. Eu tô falando que faltou a comissão técnica da DRX olhar pra esse detalhe. Faltou olhar pro detalhe. Eu não posso fazer nada. Sinto muito. Que estudo mal feito que a DRX fez. É, cara. Esqueceram o Gruntar. Meu Deus, o fake. Flash pra poder sair. Três jogadores em cima dele. Foi atordoado. Ele usa o decreto. Mas caiu no colo do Barry e do Pio Cic. Só que a T1 tá cercando com o Queria. E também com o Oner. Passou a onda da Renata. Não deixa a T1 colar. Vem chegando o Zeus. Olha ninguém pro Queria. Só que não conseguiram. O Zeca vai ser eliminado. Tá vivo só por causa da Renata. Vamos ficar ligados na volta. Porque o Zeus é focado. Só que são dois jogadores que não vão ter dano pra derrubá-lo. A tentativa foi muito boa de manter ali o Zeca vivo com o W da Renata. Que engage pra cima do Orne. Agora o Guma vem na flecha. O Orne é de pedra. Ele aguenta muito o flecha. Tá dano. Vem o Deft. Pra ele garantir o dele. O King ganha tempo. Garante o abate de um lado e do outro. Aí vinha ter um pra tentar mais uma vez. Só que fechou o Pio Cic. Não vai deixar o Oner jogar. Todo mundo pra cima dele. Abatido. A DRX vence a luta. Uma confusão generalizada nesse mid. Por milissegundos o King não sai vivo com o W da Renata dessa play. E não deu muito melhor pra DRX. Ambos se estranharam aqui no mid. É abate pros dois lados. E dois abates pro Deft. A gente acabou de falar da fragilidade. De como tava prejudicado no jogo essa Kalista. E depois de toda essa ação. Ele consegue duas importantes eliminações. Aqui o primeiro contato da luta. Onde os dois mid laners são eliminados. E na sequência chegam os tanques. Chegam os atiradores. Olha onde tava o Deft no começo dessa luta. Tava ainda pegando a wave lá. Porque ele não tá num jogo muito fácil. E ele ainda nem começou a vir pra cá. Depois de farmar aquela wave. King vai começar a andar. E ele ainda chega somando muito bem nessa fight. Meus amigos. O detalhe do detalhe. Vocês viram os decretos? Cara, não pegou essa flecha. Decreto pra um lado e pro outro. E o Deft pegando na rebarba a eliminação. Que é muito bom pra essa Kalista. A gente tá falando dela, né? Ela precisa desse abate. Precisa crescer no jogo. Ele tá muito atrás. Era uma luta que não ia participar. Só que ela acabou demorando. Foram pra cima do Deft. Explode esse barco. E o só que a Renata de novo. Ganha muito tempo pro time da DRX. É muito difícil jogar contra a Renata. A galera da T1 vai fazendo o que pode. Vai fazendo o que dá. Mas vai perder esse Arauto. A DRX tá no jogo. Tá de volta. Muita ferramenta. A T1 gastou aqui nesse mid pra conseguir um abate pra cima do Deft. Que não tinha flash. Esse abate não rolou. E ainda assim é Arauto nas mãos do Piosic. Meu amigo. De novo uma partida que vai ser decidida no detalhe. De novo a T1 começava a deslanchar. Mas a DRX consegue um ponto importante. Um passo importante. Pra se recuperar. O Faker não tem mais flash. O Arne vai jogar ele pro alto. Ainda tem uma torre por aqui. O Faker tenta se garantir. Tá vivo. Tá tranquilo. O Zeca não tinha dano. Se tivesse mais perto um pouquinho o Kingers. Que eles poderiam tentar esse dive. Tentar até levar a torre ali embaixo. Ali daquele primeiro momento. Mas não foi o que fizeram. O Faker sai com sua vida. E compra agora. Essa base do Feiticeiro. Vai ter um pouquinho mais de dano. Vamos voltar pro mapa. Olha os detalhes né Napon. A torre que tá com nada de vida. Daquela ofensiva. Daquela corrida. Corrida pela primeira destruição que a gente comentou minutos atrás. Se tivesse sido derrubada. Provavelmente o Faker teria sido eliminado aqui agora. Agora sim essa torre vai ao chão. Então a DRX abre um pouco dessa questão do seu próprio mapa. Pra conseguir. Porque a T1 já tinha destruído a sua primeira torre. De olho agora. Pra como os times vão armar seu posicionamento. Lembrando que tem um ar alto na mão do Piosic. Eles provavelmente vão dar prioridade pro meio do mapa Napon. Pra poder abrir um pouquinho. É a torre mais importante do jogo né. Você levar o mid. Porque o caminho mais curto pra ambas as selvas. O caminho mais curto pra você afetar a rota lateral. Além disso quando você consegue abrir essa torre. Tem umas rotas muito boas. Que você consegue passar pelo cantinho. Aqui do mid. E já sair dentro da selva. E sem ser visto. É um lugar incomum de se colocar sentinelas. Então por isso que é tão importante você levar essa torre do mid. A DRX já está em 3 aqui. Orn subiu. E o Siles tá saindo pro mapa ainda. Vamos ficar ligado. Tem 30 segundos pro dragão. É um dragão das nuvens. Então essa alma é a alma das nuvens. De olho na DRX. Que tá num posicionamento pra tentar dominar o rio. Pra tentar essa prioridade. Eu não acho que o dragão é a prioridade nesse ponto da partida. Olha. Com essa alma que a gente já tá vendo ainda mais. Não se tem muito. Porque você sacrificar o seu jogo. Tentando contestar. Ou depender demais desse objetivo. Buscar demais esse objetivo. E colocar tudo a perder quando é só o dragão das nuvens. Não é grontar. Então a gente fica mais com o foco no barão. Com o foco nas teamfights em si por torres. Vamos ficar ligado. Até um ganhou o território. Ganhou o rio. O dragão renasceu. Mas como a gente falou. E um dos dois times vai realmente de cara de cabeça pro objetivo. A DRG sem visão não vai dar a cara aqui no rio. É muito perigoso pra eles. Olha o bode. Jogou o Guma pro alto. Mas ele sai com o flash. Estourou esse barril do Zeca. Que não fez muita coisa. E com isso o King é eliminado. Vem lança do Faker pra tudo quanto é lado, meu amigo. Só que o Barrel ganha muito tempo. Faker ficou vendido. Ele é eliminado. A DRG vem voltando. Olha a entrada do Piosic. Cara, é de outra bate. O Honor também caiu. Death de longe. Vai mandando as lanças. Vai estourar pra cima dos erros. Vem ganhando espaço a DRG. Mas tem que usar o flash pra sair. Barrel vai na alma. Passando a mão no trigo. A vida que ficaram esses jogadores da DRG. Essa team fight começou muito estranha, Dudu. Porque foi o engage do King. Que é o engage ideal que você usa. O flash do Orn pra não dar chance de reação. Mas o follow up não foi interessante. Por isso que o King ficou tão vendido. E depois, é duro falar isso. Mas o Faker exagerou. Cara, como que o Barrel e o Death saíram vivo dessa? Eu lancei essa lá no outro jogo por parte da T1. Agora é pra DRX. Muito no detalhe. Eu não gostei muito da ação do King. Porque por mais que ele encontrou o Varus. Ele se colocou à frente. Como você disse, não tinha como dar follow up. Então por mais que ele possa ter surpreendido e encontrado a iniciação. Não foi efetivo. A T1 é uma pecadaria, meu amigo. O Arauto vem bem na torre. Não consegue levar. A DRX soltou esse Arauto meio de bobeira. Piosic, ele é o alvo. Tem que usar o flash pra poder se reposicionar. A T1 de novo ganha o Rio. De novo ganha espaço. Defenderam a torre do meio contra aquele Arauto. Precisa respeitar o timing da T1 aqui da DRX. A Caliça tava limpando o bot ainda. Então por isso, Piosic paga o preço. Gasta seu flash, não tinha ultimate pra sair dessa play. Com isso, dragão iniciado. Dragão iniciado é a da T1 que já tava posicionada. Que ganhou espaço, que ganhou o território. Vem o Barrel, dá a cara, deixa uma sentinela. Mas não vejo a DRX entrando de cabeça nessa luta. Oh, vem. Com o teleporte e tudo, amigo. Lá vem o bode. Pegou em cima do Zeus. Ele tá isolado. Mas a T1 vai se movimentando pra defender seu top lane. Faker, inclusive, vem se aproximando. Estoura o barril. Parou só o Piosic. Barrel, Faker ficou pra trás. Ele usa o decreto e vai escapando no Drift. No limite da honra pro Faker. Faltou um pouquinho de dano. 150 de dano. Pra completar essa kill no Faker numa play maravilhosa do Barrel. Chegou no Flash Ult. No Ult Flash, o melhor falando aqui. A gente vê. De novo, o replay. Voltando naquela outra teamfight. O One puxa o bode. Flash cabeçada pra poder surpreender. Mas aqui também tem mais fight. Tem mais fight porque a DRX vai invadiando o One. É que tenta levar o dele. Não consegue. O Zeca tá vivo. O One é eliminado. A DRX ganha espaço. Não abre mão. Leva a torre. Leva a bate. Leva muito o ritmo de jogo. Agora do One já tá 0 barra 3. Cara, você vê como o jogo tá frenético. Que eles mostraram o replay de duas jogadas anteriores. E tiveram que parar no meio porque já tava acontecendo mais. Esse é o resumo de como tem sido essa final até então disputada em todos os sentidos. E tudo muito no detalhe. Mas de novo, é um jogo difícil pro One. Ele tá ficando atrás. Tá 0 barra 3. Não tá conseguindo encaixar muito bem o seu jogo. Desde o início, ele sofreu por todas as ações de mapa. Tanto da sua equipe quanto por parte da DRX. E agora, vale ficar de olho no que vai fazer o Deathshank. Fecha o seu segundo item. Já tá conseguindo encontrar o espaço de luta dele. Mas a T1 joga muito bem. O que o Faker fez ali e saiu vivo. É brincadeira, né? A Calista tá aí, viu? Lá vem o Bode de novo. Dessa vez foi pra limpar a onda de milho. Não pegou em ninguém. Com isso, a T1 é obrigada a dar aquela recuada. Não tem mais onda pra eles atacarem no meio. Eles perderam a torre do meio. E agora tentam descontar do outro lado pra não ficar sem mapa, como aconteceu no segundo jogo. E segurou uma onda de minions. O Warner vai buscando ali um pouquinho pelo lado essa play do mid. Não tem ult do King. E agora pra um potencial teamfight que o Holly Berry tá posicionado já pra dar um bom ultimate. Ele tá num ângulo perfeito pra aceitar todo mundo que for aceitar a torre. Mas a T1 tá esperta com ele. Vai chovendo flecha. Já saiu a onda da Renata. Talvez precipitada. Fala que ele tá mal, amigo. Ele vai na sua casa buscar esse abate. Não teve chance pro Barry, o que tava tentando uma malandragem. Foi pego no pulo pelo Warner. E agora a T1 vem voltando com tudo. Não quer deixar a DRG se segurar. Zeca deu a cara. Já tomou aquele dano. A T1 quer essa torre. Quer muito. Vem mais. Pra uma onda de minion. Na força bruta da T1 eles derrubam a torre. Se seguraram, se seguraram, Dudu e não conseguiram nada. Gastaram ultimate, perderam suas vidas ali em relação ao Barry. E a torre caiu do mesmo jeito. Mas é, o Barry acabou tentando marotar, como disse o Grutar. Foi eliminado pelo Warner, que jogou muito bem. Puniu exatamente por ver que não tinha ninguém ali pra amparar o Barry nessa decisão. E a T1 consegue a destruição também dessa torre do meio. Eu ia comentar que chega esse ponto, a gente começa a falar que talvez a opção da Karma comece a pesar um pouco, porque ela vai caindo um pouco no impacto de jogo dela. Mas já chegou no ponto de impacto desse Azir. E também desse Varus, com a itemização mais clássica. Então, o Varus e o Azir são campeões que eles vão conseguir encaixar muito dano e também muito zoneamento. Você não consegue ficar tão tranquilo. Você não consegue marcar uma posição de luta, que é o que gostaria da DRX, por conta desses dois campeões. E a T1, sabendo disso, vai fazendo o cerco, vai destruindo essas torres também. Dudu. Qualquer outra Karma no mundo, eu tô 100% contigo. Mas eu queria jogar de Karma. Esse maluco, ele é muito bom. Ele faz chover com qualquer boneco a qualquer ponto do jogo. E assim, a proposta da Karma funcionou, que era a pressão do NGAME. Eles abriam uma vantagem muito grande. Mas nas Team Fights é que a Kali se recuperou. E agora vai ter mais. Vai ter mais, porque a T1 continua atacando pelo topo. Lindo decreto do Faker. Lindo barril do Zeus. Espalhou a DRX, que achou o Faker perdido no meio da selva. Garantiu essa eliminação e parou todo o ataque do time da T1. A questão é que foi lindo mesmo. Ele acabou se vendendo completamente. O Faker não fez uma boa play, na minha opinião, aqui. Ele acabou jogando todo mundo pra trás. E tá vendido. Ficou vendido. Agora são quatro jogadores da T1 contra cinco. E o time da DRX ameaça fazer um barão. Só que o Zeca foi visto. A T1 vai pra cima dele. Só que a T1 não pode largar a mão do barão, que vai sendo feito. O Baron tá com a vida meio detonada. Ele não tem mais a onda. Ele não tem ultimate, que é a ferramenta muito forte da Renata. Então o time da T1 para por ali. Mais uma flecha pra cima do Baron, que já tá com a vida muito detonada. O Baron tem que sair daí do jeito que pode. Vem o decreto do Zeca, que pula pra dentro do Pidge. O quê? Pega! Pega que é ladrão! O owner roubou o barão a T1. Vem pra cima da DRX. Faker, vem contra o Baron. Ele consegue a eliminação. Zeca sozinho pelo meio pra tentar defender. Agora, finalmente, a DRX consegue sair com suas vidas, mas não saem com o bônus. Detalhe, com Kalista do lado do Dudu na teoria. O barão mais fácil do mundo na prática. Nem tanto, porque o owner tá lá. Olha, a marotagem não acabou. Só que a T1 foi pra cima do King. O maroto foi barotado. Deft ficou pra trás. Também eliminado. A T1 veio um bom momento do jogo. Vai avançando, garantindo a Bax. Um apagão na DRX. Eles tomaram de todos os lados. Não esperavam essa sentinela. A T1 voltou e voltou com tudo pro jogo. Já abre uma boa vantagem de jogo. Vão caindo várias tores. Falta só um dragão pra eles fecharem essa alma também. E sem contar que encosta mais rápido nos picos de poder do Faker. Faker abusou. Era bait. Meu Deus! Ele flechou o decreto. Pioci que tá vivo. Olha, a gente fala muito dos detalhes do jogo. Mas dessa vez foi um erro grosseiro por parte da equipe da DRX. Não pode perder o objetivo disso. Eu ainda chamei atenção no meio da jogada. Tinha muita lança destacada nesse barão. E por mais que... Não combinaram. Muito bem. Se você traz uma Kalista pra composição, esse tipo de jogada tem que tá muito bem executada. Porque é um dos motivos dos quais você traz essa campeã. E aí você perde um objetivo desse? Você perde todo o momento do jogo. Pode ver que na sequência foi uma série de jogadas positivas pra T1. E na sequência também indo ao vivo agora que a gente tá vendo. A T1 vem dominando, vem pressionando. Vem querendo levar mais essa torre do bot e gruntar. E não parece que a DRX vai se defender. E era um jogo que vinha muito equilibrado. Mas agora já tem mais de 5 mil de powerplay no barão. A galera da T1. Olha como disparou o ouro. Se você ficar ligado no gráfico aqui, você vai ver a diferença que a T1 tá conseguindo fazer. Depois dessa luta. Depois desse barão. Eles continuam avançando. Faker quer muito. Faker tá jogando demais. Lá vem o bot. Joga pro alto time da T1. Passa a onda da Renata. O Zeus ficou pra trás. Ele usa a barricada pra poder sair. O time da DRX tem que dar a segurada. E eles conseguem defender a sua torre. Aquela torre fica por muito pouca vida de ir pro chão. E a T1 vem voltando. Vem pressionando. Vão se segurando. Ali quem tá com a vida mais baixa fica um pouco mais recuado. Queria não vai dar a cara. Enquanto que a DRX tem que defender. Enquanto isso o Zeus vai fazendo a linha de freio. Chamou a responsabilidade. Eles conseguem derrubar essa torre. Estoura um barril. Pegou no Zeca. Mas não trouxe ele pro colo do time da T1. Ainda assim a T1 vai garantir esse nível do Orcatel importante. Pra abrir um pouquinho o mapa. Pra ganhar espaço. Pra ter Super Minion. Ficou o Zeus pra trás. Mas a T1 não vai abandonar o irmão. Ficou por ali. Que rojão do Warner. É o dano pra cima da DRX. Consegue bastante dano. Mas é só isso que a T1 queria nesse momento. Resetam. Vão voltando. Todo mundo. O Warner vai só roubar esse Gromp. E vai resetar também. Agora. Eles vão gastar todo esse ouro que eles conquistaram. Vão fechar mais itens. Vão fechar mais espaço do jogo. Vão comprar essas sentinelas detectoras. Pra colocar no restante do mapa inteiro. E aí sim. Vão voltar pra um push final. Vão ver se a T1 consegue. Foi um powerplay muito grande. Na ponta. Mais de 6 mil de ouro no total. Com o roubo. Desse objetivo. Vamos lembrar. Foi um roubo. De objetivo. E acabou dando aqui pra mim muito do ritmo de jogo. A T1 tá bem próxima de abrir esse 2x1 nessa grande final do nosso Mundial. A DRX vai precisar se encontrar. E olha só. Acharam o Pioci. Que ele usa ultimate pra tentar se afastar. O Zeus tá em cima dele. Garante a lentidão. Explodiu o barril. E aí já era. Eliminação a favor da T1. Garante a vantagem numérica pra poder avançar no mapa. Tava chocando aquela sentinela da Trinket Azul. O Pioci que não esperava que tinha alguém por perto. O Faker vai buscar. Cancela o recalpe. E agora é mais um abate. E mais uma torre. Lá no bot é o Zeca que vai lidando com aquele Super Minions. Ele vai segurando. Ele tenta empurrar o máximo possível. Antes que ele tenha que voltar pra defender. Deft comprou mais um item. Vai ter que voltar. E vai ter que voltar agora, meu amigo. Porque a T1 já tá batendo na porta da DRX. De novo. Chegando na base. O Oner trouxe a onda de Minions. O Zeca tá aí, ó. Pra poder se defender junto com o time. A T1 tem que tomar certo cuidado. Eles não podem bobear. Estão na frente. Mas a DRX já mostrou que tem luta. Que tem briga. Que tem garra. E principalmente que temos objetivos no mapa. No próximo minuto. Tá na hora de resetar. Tá na hora de voltar. Com a sua visão. E conquistar espaço mais uma vez. Como a T1 já tem esse espaço prévio conquistado. Pra eles retornarem e manter. É muito mais fácil. Esses dois objetivos estão na vantagem total. Pra equipe da T1. 40 segundinhos pro dragão. Que pode significar alma pro time da T1. Lembrando sempre que por mais que essa alma do oceano. Desculpa. Da nuvem não seja aquela sinistra. Depois dela vem o dragão oceano, amigo. Mas se você olhar pras composições. É uma alma decente. Todo mundo vai conseguir se aproveitar desse buff. Do bônus. De velocidade que eles vão conseguir. Depois de utilizar as suas ultimates. Eu não acho que é uma alma de todo o mal, não. Ainda mais que a gente tá vendo ações muito rápidas. De follow-up. De sequência de jogada. E a DRX pra mim tem que tomar cuidado com a visão. Já foram duas jogadas que eles foram chocando o sentinela. E tomaram play. A gente tá sambando na frente do inimigo, amigo. Que bobeira. Você vai matar esse dragão aí? Parrudo desse jeito? Nasceu o dragão. O time da T1 tá posicionado. Mas a DRX vai tentar uma última jogada. Vai tentar contestar esse objetivo. Já voa uma lança pra cima do dragão. Ele é iniciado. Eles vão se reposicionando. A DRX se posicionou muito bem. Porque eles utilizaram o inimigo que eles não tinham. E foram puxando. Enquanto isso, o Zeca no mid tem TP pra chegar nessa play também. Tem um a menos o time da DRX aqui pra poder brigar. Então eles recuam. Beryl conseguiu parar a chegada do Wanner. A Renata é sempre muito chata. Agora o teleporte é justamente do Zeca. Mas talvez seja tarde demais. Lá veio o Bode. Ficou com a DRX. Conseguiram roubar. Garantiram a eliminação pra cima do Zeus. Eles têm que se reposicionar. O Wanner garante o tempo. O Zeus não caiu. Achei que ele ia morrer. Mas é o Wanner que paga com a vida. A DRX tá no jogo. Não tem alma, meu amigo. Errou feio. Errou rude. O Wanner bugou. Perdeu o objetivo. Deu flash R. Todo torto. Caiu no meio do time inimigo. E agora a DRX vai pro Baron. Não tem caçador no time da T1. Então a DRX vai tentar esse Baron. Queria tentar ganhar o tempo que pode. O Baron vai caindo muito rápido. Daquela lista detona ele. Mas o Guma vai fazer chover flecha. A DRX tem que tomar muito cuidado. Olha o Inguês que ele usou o flash. Entrada do Baron. Faker foi eliminado. Zeca. O Zeca morreu pro Baron. O jogo é caótico. O Zeus vai tankando tudo e todos. O Death vai mandando as balas. O Baron. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Cuba. O monstro roubou o barão. Pegou o abate. Até um tá viva no jogo. É inacreditável o que estamos testemunhando nesse momento. A grande onda de Minions vai pressionando a base da DRX. Depois de uma play maravilhosa. Eles fazem uma play estranha. Perdem o objetivo pro Baron. Você em casa. Acredite se quiser. Sim. O time da T1 aproveita o espaço. Leva a torre. E Inibidor pelo meio. Eles querem tentar matar o jogo. Mas o Kingen. Vem com o bode. Jogou o Guma pro alto. Pioci que vai pra cima dele. Tem a onda da Renata. O Guma ficou um tempão sem bater. Mas ainda assim ele volta. A T1 quer o jogo. Vai pocando a torre. Nexus está pelado. O Kingen. Faz uma entrada. Vem o Death. Não quer deixar o jogo cair. Mas é GG. Vitória da T1. A T1 se abraça. Comemora essa vitória que foi suada. Que foi conquistada. Nos mínimos detalhes. O Guma no finalzinho. Roubando esse barão. Depois do fake já ter sido eliminado na play. Coloca eles pra essa vitória. E desempata a série. Vitória que desempata a série. E bota a T1 com o pezinho na frente. Mas que vitória sofrida. A DRX mostra que não tem favoritismo nenhum. Eles estão na série. Eles estão no jogo. Dois roubos de barão. Essenciais. Primeiro do owner. E agora no finalzinho. Do Guma. Garantiram a vitória pra T1. Mas tá muito difícil. Skit. 2x1 pra T1. Tá muito pegado. Gruntar esse jogo. No detalhe. Do detalhe. Mas esses objetivos puxados. Eu tava comentando aqui com o GSTV. Que pra mim. Principalmente no primeiro. Eu sei que é Kalista com Caçador. É garantido. É só você fazer bonitinho. Mas é final. É nervo. Vai pra luta. Forças. Tá na vantagem. O Faker tava morto. O Zeca tava pelo flanco. Com o teammate do Azir. Força os caras a entrarem. Joga pra trás. E vira com o engage de Orne. Com tudo que eles tinham ali. Decidiram forçar o barão. Perderam o primeiro. Decidiram forçar o segundo barão. Perderam também. Com o Zeca morrendo. Ainda pro barão. Então deu tudo errado, GSTV. Que jogo sofrido, né? Pra DRX, cara. Parece que não tem série. Que não tem sofrimento pra DRX. Teve a história do inibidor. E agora essa execução deles. E a DRX luta muito bem. É isso que quebra. Porque nas lutas, Dudu. A DRX tá dominando a perda. Cara, eu... Eu vim desacreditado da cabine de narração. Surreal. Vou falar uma coisa aqui. Uma verdade inconveniente, tá? Pelo menos o Croc perdeu pra um caçador. Que tava esmaitando. Tá lá. Porque, pelo amor de Deus. Você é um localista na tua composição. Mas eles não tinham golpeado nesse segundo barão. Mas mesmo assim, né? Eles tinham vencido a luta. Como disse o Skit. Não era a melhor decisão. E foi arriscado. Quando chegou no final da execução do barão. Que três dos seus jogadores estão indo pra trás dele. Já mostra que você tá fazendo alguma coisa errada. Você tá... Tipo, já tá abrindo o 50-50. Exato. Você tá entregando, assim... Jesus, take the wheel. E vai, mano. Não tem mais o que você vai fazer. Você tá lá, cara. Quem levar, levou. E aí, nesse primeiro barão, eu sinto que é um erro de execução. Do time. Do time. Do time. Com o jungler. Então, a Kaliça, teoricamente, né, Dudu? Acho que até se a gente voltar nesse dano. A Kaliça causa mais dano do que o golpear. Por conta do tanto que ela conseguiu se tacar de lance. Então, quem deveria ter gasto... A habilidade primeiro era o Viego. E depois a Kaliça finalizava. Agora esse final. Nesse segundo, eu achei que ele tava sem o golpear. Não sei se ele teve que esmaitar antes. O que que ele fez com o feitiço. Mas eles tiveram... Ele tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem. É, ele tinha, sim. Ele tem. Ele tem. Ele tem. E o Deft tá sacando lança. Sim. É. Uns três atrás, como eu falei. Ali você já tá abrindo... Ele golpeou errado, cara. Foi a mesma coisa? Ah, não. Ele golpeou e o Deft não puxou. Eu posso falar uma coisa? Puxou. Mas ele puxou, mas não tinha dano o suficiente. Qualquer um dos dois barões, talvez esse segundo não, mas a Kang I era totalmente diferente do resultado que tinha acontecido no jogo. Tinha acabado. Tinha acabado. Foi seis mil de powerplay pra ter um na Kang I, o barão rosado. Então, assim, de novo, não vou colocar em questionamento o mental da equipe da DRX. Não, concordo. Porque eles já mostraram que nesse mundial, mental de aço. Mas, assim, pesa muito perderem o jogo por conta disso. Não, inclusive, no primeiro roubo do barão, ficou pra mim uma sensação que foi um erro de execução deles, de como eles tinham que timar. E dali pra frente, pra mim, eles já estavam num parafuso. Já estavam perdidos dentro do jogo, já não sabiam direito o que fazer. Só que aí, quando eles foram pra luta, e a luta eu acho que não tem mais muito aquele erro da decisão. Eles estão ali jogando, eles vão lutar e é um normal, assim, sabe? E aí, eles conseguem executar de novo. Só que aí, quando tem que decidir de novo, dá problema, porque já estão tiltados. Ah, cara, foi difícil. Foi difícil esse jogo. Mas, ô, Milo, quero saber de você que tá aí, cara. Como é que ficou o Chase Center com esses dois roubos de barão? Como que ficou, pessoal? Você entendeu o que aconteceu, cara? Porque foi uma bagunça esse jogo. É, não estamos te ouvindo, Milo, ainda não tá indo agora. Daqui a pouco você fala com a gente. Daqui a pouco a gente se comunica aí direitinho. Calmou, fechou, calmou. Daqui a pouco a gente volta com ele. Pode ficar tranquilo, rapaziada. Mas, olha, nem o Mali entendeu. Porque nem palavras saíram, pô. Basicamente, ele tá sem palavras porque aconteceu. Sem palavras, perfeito. Eu também tô, porque... E, assim, era um jogo de muito peso na série. Porque era o quebra do saque ali, né? Do lado azul. Quebra de escolha de lado pra DRX. Que, olha, a gente vê pelo gráfico de ouro como eles tiveram a vantagem como volta de uma vez só com o Power Play do Barão. E, realmente, por mais que pese, pesa muito. Concordo com o que o Dudu já falou. Não acho que a DRX volta baqueada pro próximo jogo. Roll 4. A DRX tem de novo escolha de lado. E, pra mim, eles entenderam muito bem os piques importantes da série. Mais do que a T1. Essa renata foi muito bem jogada do Barry. E o Silas, eu acho que já não tem mais como parar esse jogador. Zeca é um monstro. O Varus também, assim, tá um monstro nessa série. O diferencial na rota inferior foi muito grande. Mas, olha, foi uma partida muito confusa. Agora sim, o Mylon está de volta com a gente. E agora sim, Mylon. Como é que foi o Chase Center aí? Como é que o pessoal ficou depois dos dois roubos? Tá, primeiro de tudo, o Bronzy Ucrin não bota isso aí. Porque não foi culpa minha, tá? Não foi culpa minha, tá? E, segundo, cara, a emoção tá lá em cima. Tem uma mina atrás de mim que ela tá dando uns berros tão estridentes. Que tá rasgando o meu ouvido. Mas tá todo mundo na mesma emoção. Porque, em questão de final de Mundial, eu não sei se teve alguma que tiveram tantos misplays. Eu acho que a T1 era pra ter ganho até o jogo que perdeu. Só que tá dando misplay mecânico mesmo, sabe? Aquele que é flash que a gente viu nessa partida do Guma, que deu toda aquela bola de neve que gerou pra T1, por exemplo. Ou o Faker sendo pego. São tudo plays individuais que estão dando de volta pra DRX o jogo. No fim das contas, eu não tô achando que a estratégia... Ó, minha visão analítica. Não tá tendo estratégia, mano. Nunca foi sorte, nunca foi azar, mano. É Deus, cara. É Deus. Eu acho que as partidas estão sendo decididas ali nas mínimas decisões mecânicas dos jogadores. Milon, eu tô pegando o dia de hoje pra me vingar, entendeu? Você já se juntou com o Colossimus pra criticar minhas escolhas de MVP. Então agora eu quero perguntar pra você quem é o MVP desse jogo pra gente cobrar o skit depois. Pô. O MVP dessa partida, cara... Tá muito difícil. Ah, Dudu, agora sem olhar os piques, eu não vou saber te dizer exatamente. Pra mim, cara, ainda mais por ter sido a virada... Cara, os smites do Honor. Pra mim, os smites do Honor estão fazendo toda a diferença aí porque ele tá salvando a T1 fácil. Olha, Milon, quase. Porque a gente passou pelo Honor e a gente mudou muito o MVP desse jogo. É porque ele se matou na sequência. Ele se matou na sequência. Aquela luta do dragão que lutou pra trás e voltou no meio de todo mundo. Já voltaram se justificando, já. Mas era ele o MVP. Era ele, mas ele mudou pro que queria. Porque foi o cara mais soltante. A gente foi pro neutro. É. Porque a gente olhou e tá assim... E o Gumayushi? Que deu um Q-flash, como o Milon falou, e depois veio roubar um barão. A gente falou assim... Quem não errou durante o jogo? Mas ele tava bem. E ele dominou a botlane. Sim. E não caiu tanto, né? É, a vantagem que eles tiveram na botlane foi muito relevante pro começo do jogo. E durante as lutas ele tava sendo ainda muito impactante. Sim, sim. Mas, cara, pra mim, do time, ainda tem um que foi... Assim, o mesmo jogo, o jogo inteiro, foi ele. Porque o que faria ter um perder são os erros. E aí não dá pra dar o MVP pra quem errou. O cara que voltou pra trás e se matou no meio do jogo. Isso. Mas olha, pessoal, jogo 4 tá chegando daqui a pouco. A DRX volta pro lado azul e tiver um breve intervalo e volta já, já. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí